Outros 500 quilos de cocaína foram apreendidos pelo GFRON e pela Polícia Federal no município de Brasnorte. Brasnorte. Fernando Moreno, conta essa pra gente aí. O QG da Polícia Militar recebeu a informação que seria aquilo mais preciso que eles poderiam encontrar. Muita droga enterrada numa região de mata de Brasnorte. Quando eles recebem essa informação e já tem a certeza do local, que é uma região de mata, a polícia faz o que? Monta uma força conjunta com o GFRON, a Polícia Federal e mais o 7º Batalhão de Polícia Militar de Rosário Oeste. Bom, com o local já em foco, eles chegam, mas a força-tarefa era justamente porque poderia haver ali um confronto de traficantes com a polícia. Quando eles chegam, que cercam todo o local, a área, todo o perímetro já visionado ali pela polícia, eles não encontram ninguém, uma viva alma sequer. Vão periciar o local, vão periciar o local, encontram a droga. Cerca de 15 fardos, 15 fardos de cloridrato de cocaína, cerca de 500 quilos, 500 quilos de entorpecente. Segundo a informação, é que a droga chegou ao local através de uma aeronave e depois ela seria ali diluída, distribuída em vários tipos de condição. Ou seja, por terra, evidentemente, para municípios, cidades e até estados. Muita droga. Veja só, essa força-tarefa da Polícia Federal, juntamente com o GFRON e a Polícia Militar, o 7º Batalhão de Rosário Oeste, eles praticamente encontraram a mina dos bandidos, a mina de ouro dos bandidos. Aí, tem duas pernas quebradas do tráfico, sem dúvida nenhuma, quebram duas pernas do tráfico, dando um prejuízo muito grande. Vale a pena dizer que o serviço de inteligência, essa informação chegada para os policiais e eles começarem a vasculhar, buscar para uma informação, para que ela fosse precisa, infelizmente, só não prendeu ninguém, mas a droga, ela foi toda apreendida. E agora, com esses 500 quilos de cocaína, essa investigação vai ficar por conta da Polícia Federal, por se tratar de tráfico internacional de droga. Então, é a Polícia Federal que vai fazer toda essa investigação. As imagens do João Páscoa com o Erasmo Carlos, Fernando Moreno, para o Cadeia Neles. As imagens do João Páscoa com o Erasmo Carlos, Fernando Moreno, para o Cadeia Neles.